Sleep House e colchões, hoje nós estamos aqui na loja da Norte Sul, produtos de altíssima qualidade, né Clássio? E com a super promoção, levou o conjunto anunciado, vai ganhar um par de travesseiro viscoelástico da NASA, Cassiá. Começamos muito bem com o conjunto box. Um top de linha EP do primeiro colchão de molas do Brasil, conjunto casal com molas ensacadas. 10 de 119, à vista, 1.020 reais. Agora oferta pra arrebentar mais ainda, é o conjunto clássico de casal. 10 de 78, à vista, 670, vai levar um par de travesseiro viscoelástico da NASA. Sleep House, corre, vem!